Senhoras e senhores vereadores a tomarem assento em seus lugares. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Elisabeth Natália Varenga. Presente. Glauco Spinelli Januzzi. Presente. Jean Cardo Oliveira Romão. Presente. Jorge Gerardo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Gandra. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Presente dez senhores vereadores. Presentes dez vereadores a número legal para a abertura da sessão. Eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Glauco para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. O dê tem... O dê tem... Amém. Por determinação da Senhora Presidente e por força do regimento interno desta casa, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 120. Salmo 120. Não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todos sempre. Palavra do Senhor. Registramos a presença que conste ata a presença do Dr. Yuri, ex-secretário de Saúde do município de Caçapava. Encontra-se para apreciação as atas da 24ª Sessão Ordinária do Ano e da 5ª Sessão Extraordinária do Ano. Aqueles que desejarem modificá-las ou editá-las, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-las ou editá-las, eu a considero aprovada. A sessão está suspensa por 15 minutos. Solicito a todos os vereadores a presidência. Obrigado. A sessão está suspensa por 15 minutos. A sessão está suspensa por 15 minutos. A sessão está suspensa. 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 Amém. 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 Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Isabel Natália Varenga. Presente. Coloca o espelho de Januzzi. Jancardo Oliveira Romão. Presente. Jorge Gerardo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Senhora Ferreira. José Jani Costa. Mishimoro Ponceca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Hilton Ganda, presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Presente dez senhores vereadores. Presente dez vereadores a número legal para continuarmos a sessão. Expediente. As indicações que se encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. As indicações apresentadas pela Câmara Jovem serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. Projeto a serem lidos. As indicações apresentadas pela Câmara Jovem. Emenda Modificativa nº 1, 2019. Projeto de Lei nº 46, 2019. Solicito, primeiro-secretário, que proceda à leitura da emenda. Emenda Modificativa nº 1, 2019. ao Projeto de Lei nº 46, 2019. Ficam modificados a emenda Modificativa nº 1, 2019. Que passam a vigorar com as seguintes redações. Denomina José Edoencio da Silva, Tio Fio. A rotatória localizada na Rua Vereadora Edicha Piada Ezevedo, no Pinos de Liguaçu 2. Artigo 1º. Fica denominada José Edoencio da Silva, Tio Fio. A rotatória localizada na Rua Vereadora Edicha Piada Ezevedo, no Pinos de Liguaçu 2. Plenário Fernando Navarro, 5 de agosto de 2019. Vereador Jaime Costa. Emenda Modificativa nº 1, 2019. As comissões competentes para aparecer. Projeto de Lei nº 15, 2019. Ofício de nº 385, 2019. Prefeito Municipal Fernando Cidiniz Borges. Ofício 385, 2019. Autor Prefeito Municipal. O põe o veto total ao autógrafo do projeto de lei nº 15, 2019, que altera a redação do artigo 3º da Lei nº 3.672, de 1º de dezembro de 1998. As comissões competentes para aparecer. Ofício de nº 366, 2019. Ofício 363, 2019. Autor Prefeito Municipal. O põe o veto total ao autógrafo do projeto de lei nº 26, 2019, que institui política de transparência na cobrança de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. E PTU do município de Caçapava. As comissões competentes para aparecer. Ofício 386, 2019. Do Prefeito Municipal Fernando Cidiniz Borges. Ofício 386, 2019. Autor Prefeito Municipal. O põe o veto parcial ao parágrafo do artigo 2º do artigo 11 do artógrafo do projeto de lei, complementar nº 2, 2019, que dispõe sobre a alteração da Lei nº 2.479, de 10 de fevereiro de 1989, que institui o imposto sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis e direitos reais sobre aqueles e de outras providências. As comissões competentes para aparecer. Projeto Decreto Legislativo nº 7, 2019, do vereador Jorge Jerônimo Teixeira. Projeto Decreto Legislativo nº 7, 2019. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos, concede o título de cidadão caçapavense ao senhor Eduardo Henrique. As comissões competentes para aparecer. Projeto Decreto Legislativo nº 10, 2019, da vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Projeto Decreto Legislativo nº 10, 2019, do vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos, concede o título de cidadão caçapavense ao senhor Roberto Masaharu Shizimu Itu. As comissões competentes para aparecer. Decreto Legislativo nº 11, 2019, do vereador Reinaldo Montalvão. Decreto Legislativo nº 11, 2019, autora, vereadora Reinaldo Montalvão, concede o título de cidadão caçapavense ao senhor Roberto Masaharu Shizimu Itu. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei nº 60, 2019, do prefeito municipal Fernando Sidiniz Borges. Projeto de lei nº 60, 2019, autora, prefeito municipal, supõe sobre a alteração da referência salarial do agente comunitário de saúde. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei nº 61, 2019, da vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Projeto de lei nº 61, 2019, autora, vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Institui e inclui no calendário oficial do município o dia do administrador. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei nº 62, 2019, prefeito municipal Fernando Sidiniz Borges. Projeto de lei nº 62, 2019, autora, prefeito municipal, supõe sobre a criação do espaço do empreendedor, coordenado pela secretária municipal de finanças e da outras providências. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei nº 63, 2019, da vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Projeto de lei nº 63, 2019, autora, vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Denomina Juliana Monteiro da Silva, rotatória A, localizada entre a Rua Amazonas e a Avenida Francisco Miranda Campos, Vila Menino Jesus, em Caçapava. As comissões competentes para aparecer. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do relatório final da CEI, ato nº 3, 2019, criada pelo requerimento nº 35, 2019, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação emergencial da empresa Sociedade Beneficiente Caminho de Damasco e a utilização indevida dos recursos integrantes do Fundo Municipal de Saúde. Ofício Caçapava, 5 de agosto de 2019. Ofício nº 20, 2019, CEI, ato 3, 2019. Os membros da Comissão Especial do Inquérito, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação emergencial da empresa Sociedade Beneficiente Caminho de Damasco e a utilização indevida dos recursos integrantes do Fundo Municipal de Saúde, Rusteio, SUS. A excelentíssima senhora Elisabeth Natália Alvarenga, presidente da Câmara Municipal. Tenho honra em cumprimentá-lo e na oportunidade encaminhamos a vossa excelência o relatório final da Comissão Especial de Inquérito, CEI, ato 3, 2019, para as devidas providências. Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e de cinta consideração. Atenciosamente, Lúcio Mauro Fonseca, vereador do PSDB, presidente. José Jaime Costa, vereador do PSD e relator. E Jorge Jerônimo Teixeira, vereador do PSC, membro. A conclusão. O relatório analisou os documentos referentes à movimentação financeira da Secretaria Municipal de Saúde entre 2017 e 2018, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação emergencial da empresa Sociedade Beneficiente Caminho de Damasco e a utilização indevida dos recursos integrantes do Fundo Municipal de Saúde, FMS Custeio do SUS. Entre as conclusões apresentadas pelo documento, está a má gestão e falha no gerenciamento dos recursos financeiros do FMS Custeio do SUS. O relatório mostra ainda que a Secretaria Municipal de Saúde, com a conivência do prefeito de Caçapava, Sr. Fernando Sidney Nils Borges, operava pagando o FMS Custeio do SUS, despesas oriundas da Fonte 1, obrigações do município. Verifica-se que não há separação entre os gastos administrativos Fonte 1 com os gastos próprios com o FMS Custeio do SUS para a realização dos programas de STIs e outros programas destinados à saúde, que deveriam ser financiados com a verba específica para este fim. Os documentos de estratos bancários apontam ainda que, além da verba pública ser usada para bancar gastos do setor administrativo da Prefeitura de Caçapava, como pessoas físicas, rescisões e também conta de luz e de água, o FMS Custeio SUS, que deveria atender exclusivamente o Sistema Único de Saúde, eram remanejados irregularmente para desafogar os gastos administrativos. Considerando o depoimento da Sra. Lahir Henrique Nogueira Leme, verifica-se que não há uma prestação de contas clara a respeito da destinação de verbas e a diferença entre os pagamentos da Fonte 1 e os pagamentos da Fonte 5. E ainda, diante de uma equivocada interpretação da Administração Pública Municipal, ao entender que os pagamentos da Fonte 1 podem ser supridos com a FMS Custeio SUS, como mencionado pela Secretaria de Finanças em seu depoimento, que se for para pagamento relativo à manutenção da saúde, pode ter ocorrido. Entenda-se que realmente a matéria dessa investigação concretiza-se diante dos documentos apresentados, atos que claramente caracterizam a infração política administrativa praticados pelo Sr. Fernando C. Diniz Borges, prefeito de Caçapava. Assim, observa-se que o prefeito municipal, através de seu secretariado, tentou interferir diretamente na votação da Câmara Municipal, quanto da votação do recebimento da denúncia contra o próprio prefeito, caracterizando ato de infração político-administrativo, previsto no artigo 4º, deciso 1º do Decreto-Lei, nº 201, de 27 de fevereiro de 1969, Além disso, ao dar aos recursos do FMS Custeio SUS, destino diverso ao previsto em lei, evidenciou-se também atos de infração político-administrativa praticados pelo Sr. Prefeito, Sr. Fernando C. Diniz Borges, previsto no artigo 4º, em sigo 7º, Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que fala ser infração política-administrativa praticar conta expressa disposição da lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Diante disso, com fundamento no inciso 1 e 7º, Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, a presente comissão especial de enquete concluiu que o Sr. Fernando C. Diniz Borges, na qualidade de prefeito de Caçapava, praticou atos de infração político-administrativa, devendo ter o seu mandato de prefeito caçado, razão pela qual nós, vereadores, e que este subscrevemos, apresentamos o presente relatório, que deverá servir também como denúncia formal apresentada à Câmara Municipal de Caçapava, solicitando a caçação do mandato do prefeito de Caçapava, Sr. Fernando C. Diniz Borges, por atos praticados em infrações políticas-administrativas acima mencionados, que deverão ser sujeitados à apreciação e julgamento da Câmara Municipal de Vereadores nos termos do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. É, portanto, devendo também esse relatório ser encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Sem mais, este é o relatório e denúncia. José Jaime Costa, vereador do PSD, relator, Lúcio Mauro Fonseca, vereador do PSDB, presidente, e Jorge Gerardo Teixeira, do PSC, membro. Encaminho o relatório à Secretaria da Casa para as devidas providências cabíveis. No tocante ao pedido de considerar o referido relatório como denúncia, esta presidência fará sua leitura na próxima sessão, tendo em vista a necessidade de convocar o suplente dos vereadores autores da presente denúncia, conforme o inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201, barra 1967, para, desta forma, formalizar o recebimento do relatório. Requerimentos. Requerimentos do vereador. Jorge Gerardo Teixeira, do Santos. Solicito o meu secretário que proceda à leitura. Requerimento 601, barra 2019. Requer informações do Poder Executivo Municipal sobre as taxas de embarque e desembarque do Terminal Rodoviário de Caçapava. Autor, vereador Jorge Gerardo Teixeira, do Santos. Requerimento 602, barra 2019. Requer informações do Poder Executivo Municipal sobre a PA 833, barra 2015, concorrência pública 1, 2015. Termo adjetivo 1, barra 2019, do contrato 28, barra 2015. Vereador Jorge Teixeira, do Santos. Vereador. Requerimento 603, barra 2019. Requer informações do Poder Executivo Municipal sobre a possibilidade de realizar sinalização viária ou ponto de acesso dos pedestres para a Escola SESI, no bairro do Marilmira. Autor, vereador Jorge Gerardo Teixeira, do Santos. Requerimento nº 604, barra 2019. Requer informações do Poder Executivo Municipal sobre a frota de veículos alocados na Secretaria Municipal de Saúde. Autor, vereador Jorge Gerardo Teixeira, do Santos. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada, encaminhe-se. Requerimento do Vereador Jean Carlos de Oliveira Rumão. Solicito, meu secretário, que proceda à leitura. Requerimento 605, barra 2019. Requer informações do Excelentíssimo Sr. Mário Antônio Ramos, Antônio, Secretário Municipal de Defesa e Mobilidade Urbana, sobre a possibilidade de implantar uma lombofaixa na Rua Santo Antônio, próximo ao Colégio Galileu, no bairro da Vila Antônio Augusto. Autor, vereador Jean Carlos de Oliveira Rumão. Vereador Jean Vaca. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada, encaminhe-se. Requerimento do Vereador Jaime Costa. Solicito, meu secretário, que proceda à leitura. Requerimento 606, barra 2019. Requer informações ao chefe do Poder Executivo, sobre a possibilidade de se realizar uma operação tapa-buracos na Rua Aurélio Pirotti, Parque Residencial Eldorado. Autor, vereador Jaime Costa, vereador do PSD. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada, encaminhe-se. Requerimento do Vereador Milton Gaysseis, Gândara. Requerimento 607, barra 2019. Quer que seja oficiado, excelentíssima senhora deputada Renata Abreu, no sentido de destinar o menino da parlamentar para a aquisição de uma viatura de atendimento do SAMU para o município de Caçapava, conforme a portaria 395, de 14 de março de 2019, do Ministério da Saúde. Autor, vereador Milton Garcês Gândara. Requerimento 608, barra 2019. Requer informações do senhor Fabrício Corrêa, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, sobre as emendas impositivas de 2019, indicada por este vereador para a compra de três academias de ar livre a serem destinadas para o bairro do Sapé, em frente à Igreja de São Brás, Residencial Esperança, na Praça Nelson Ortiz de Salles, e na área verde do Jardim Amália. Autor, vereador Milton Garcês Gândara. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em Camince. Requerimento da vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Solicito, meu secretário, que proceda a leitura. Requerimento 609, barra 2019. Quero informações do senhor prefeito municipal, quanto à possibilidade de ser construída uma praça no terreno ao lado do Centro Cultural José Francisco Natalio, localizado na Avenida do Dr. José de Moura Rezende, Vera Cruz. Autora, vereadora Elisabeth Natália Alvarenga, vereadora preta da rádio, vereadora do PSC. Requerimento 610, barra 2019. Quero informações do senhor prefeito municipal, quanto à possibilidade de ser implantado CEP, na placa que consta o nome da rua Antônio José Benedito dos Santos, bairro do Guadalupe, sendo que nas outras ruas já contam com esse benefício. Autora, vereadora Elisabeth Natália Alvarenga, vereadora preta da rádio, vereadora preta do PSC. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em Camince. Requerimento da vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 611, barra 2019. Requer da secretária de Obras e Serviços que seja convocado o chefe da sessão do DSM, senhor Francisco Carlos Ventura, para comparecer a essa casa, para prestar informações referentes ao material reciclável e retirável do município. Autora, vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 612, barra 2019. Requer que determine ao setor competente desta administração, providencie em caráter de urgência a recuperação asfáltica em toda a extensão das ruas São Francisco, Genaro Rodrigues e José Delencar, que encontram-se em precárias condições todas as ruas localizadas na Vila Antônio Augusto. Autora, vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 613, barra 2019. Requer que o setor competente desta administração, providencie com urgência a limpeza, retirada dos lixos e entulhos e colocação de uma placa proibindo jogar lixo no local, na rua Vicente Silvino da Silva Filho, em Caça-Pava-Véria. Autora, vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 614, barra 2019. Reitero o requerimento número 798, barra 2018, que requer que determine ao setor competente desta administração, efetuar a manutenção geral no Velório Municipal de Caça-Pava. Autora, vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento nº 615, barra 2019. Requer a utilização do plenário Fernando Navarro, para a celebração do dia municipal de Tereza de Benguela, e da mulher negra, no dia 16 de agosto de 2019, às 18 horas. Autora, vereadora Reinalma Montalvão. Fica franqueada a palavra a autora da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada, encaminhe-se. Que conchiata a presença do doutor Paulo Rolimberg, ex-prefeito do município de Caça-Pava. Requerimento do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Requerimento nº 616, barra 2019. Quer que seja o projeto de lei nº 42, barra 2019, retirado da ordem do dia da 25ª sessão ordinária do ano, por duas sessões. Autor, vereador Glauco Spinelli Januzzi. Requerimento nº 617, barra 2019. Quer que seja o projeto de lei nº 44, barra 2019 e nº 45, barra 2019, constantes da ordem do dia da 25ª sessão ordinária do ano, discutido e votado em segunda discussão e votação. Requerimento nº 618, barra 2019. Quer a mesa, o uso do plenário, o vereador Fernando Navajas e a Câmara Municipal Chico Triste, para que no dia 15 de outubro de 2019, com a finalidade de realizar a sessão solene, em homenagem ao dia do professor. Autor, vereador Glauco Spinelli Januzzi. Requerimento nº 619, barra 2019. Requer informações sobre a atual situação dos exames médicos realizados no município de Caçapava. Autor, vereador Glauco Spinelli Januzzi. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em Camense. Requerimento do vereador Marcelo do Prado. Solicito, meu secretário, que proceda a leitura. Requerimento nº 620, barra 2019. Requer informações quanto à aquisição de consultas de neuropediatria, através de recursos provenientes da emenda impositiva à peça orçamentária do município de Caçapava, no valor de R$ 85 mil. Autor, vereador Marcelo Prado. Requerimento nº 621, barra 2019. Requer informações reiteradas quanto às obras no prédio da Secretaria Municipal de Educação. Autor, vereador Marcelo do Prado. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em Camense. Requerimento do vereador José Carlos da Silva Ferreira. Requerimento 622, barra 2019. Quero ao senhor secretário Claudinei Giovanelli, a vistoria no asfalto do bairro de Caçapava Velha. Tor, vereador José Carlos da Silva Ferreira, vereador do PSDB. Requerimento 623, barra 2019. E quero informações ao excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cidnis Borges, referente à Avenida Demar Pinto de Siqueira, na Vila Galvão. Autor, vereador José Carlos da Silva Ferreira. Vereador Zé Bergui. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em Camense. Passaremos neste momento aos requerimentos apresentados pela Câmara Jovem, para serem lidos e votados. Requerimento do vereador Caíque Vinícius Silva, jovem vereador. Requerimento número 13, barra 2019. Quero informações da direção escolar, Escola Estadual Professor Margarida Maia de Almeida Vieira, sobre a não participação no programa Escola Família. Autor, vereador jovem Caíque Vinícius da Silva. Requerimento 14, barra 2019. Requer informações do Poder Executivo Municipal sobre o prazo da manutenção da sinalização das ciclovias. Autor, vereador jovem Caíque Vinícius da Silva. Querimento 15, barra 2019. Quer informações do Poder Executivo Municipal sobre a possibilidade de troca dos postos de iluminação pública na Avenida Francisco Miranda Campos. Autor, vereador... Luiz Felipe Goulart Miguel dos Santos. Querimento 16, barra 2019. Requer informações do Poder Executivo Municipal sobre o motivo da não detetização do terreno no bairro Borda da Mata. Autor, vereadora Mirim Giovanna de Almeida Toseto. Requerimento 17, barra 2019. Requer informações do Poder Executivo Municipal sobre o parque infantil localizado na Praça Francisco Cândido Xavier, bairro Vila Resende. Autor, vereador Gustavo Martins Alvarenga. Requerimento 18, barra 2019. Requer informações do Poder Executivo Municipal o motivo da não pavimentação de via no bairro do Paiol e da falta de serviço de correios em travessa do mesmo bairro. Autor, vereadora Munique de Assis Silva. Requerimento, número 19, barra 2019. Requer informações do Poder Executivo Municipal sobre o aproveitamento de terreno desocupado para lazer e benefícios dos munícipes. Autor, vereador Bruno Otávio da Silva Ferreira. Está em votação, aprovada em caminze. Moções dos vereadores da Câmara Jovem. Solicito, meu secretário, que proceda a leitura. Moção do vereador Jorge Heronimo Teixeira dos Santos. Solicito, meu secretário, que proceda a leitura. Moção número 38, barra 2019. Emenda mesmo. Moção de congratulações aos colaboradores da Prefeitura que participaram diretamente dos 63º Jogos Regionais sediados em Ilha Bela e em São Sebastião. Autor, vereador Jorge Jeronimo Teixeira dos Santos. Moções de congratulações da vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Solicito, meu secretário, que proceda a leitura. Moção de congratulação número 39, barra 2019. Vereadora, que essa subscreve, conforme dá de contexto regimental, apresenta a moção de congratulações ao governador do Estado, excelentíssimo senhor João Dória, pelo convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Caçapava, pela dedicação e pelo empenho das novas instalações do DETRAN. Autora, vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Vereadora Preta da Rádio. Moção de congratulação número 40, barra 2019. Vereadora, que essa subscreve, conforme dá de contexto regimental, apresenta a moção de congratulações ao Lions Clube de Caçapava, pelo trabalho de dedicação e pelo carinho nas festividades de São João, realizada entre os dias 19 e 24 de junho. Vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Moção de congratulação número 41, barra 2019. Vereadora, que essa subscreve, conforme dá de contexto regimental, apresenta à mesa a moção de congratulações ao Fundo Social de Solidariedade, do município de Caçapava, pelo trabalho e pela dedicação e pelo carinho nas festividades de São João, realizados no dia 19 e 24 de junho. Autora, vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Vereadora Preta da Rádio. Moção de congratulação número 42, barra 2019. Vereadora, que essa subscreve, conforme dá de contexto regimental, apresenta a moção de congratulação ao Rotary Clube de Jequitibá, pelo trabalho, pela dedicação e pelo carinho nas festividades de São João, realizada entre os dias 19 e 24 de junho. Autora, vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Vereadora Preta da Rádio. Encaminhe-se. Moções da Câmara Jovem. Moção número 11, barra 2019. Moção de congratulação à Escola Estadual, professora Margarida Maia de Almeida Vieira, na pessoa da professora Gisele. Autora, vereador Kaique Vinícius da Silva. Vereador Jovem. Moção número 12, barra 2019. Moção de congratulação à empresa Nova Opção pelo excelente trabalho de limpeza do condomínio Bom Jesus. Autor, vereador Luiz Felipe Goulart Miguel dos Santos. Vereador Jovem. Moção número 13, barra 2019. Moção de congratulação aos alunos da Escola Estadual Roque Passaleli, do município de Caçapava, pelos eventos de cinema na Escola e Correio Elegante. Autor, vereadora Giovana de Almeida Toseto. Moção 14, barra 2019. Moção de congratulação à professora Alvarina, na Escola Estadual, ministro José de Moura Rezende. Vereador Gustavo Martins Alvarenga. Moção número 15, barra 2019. Moção de congratulação aos professores da Escola Municipal Fernando Pantaleão, que desenvolve trabalhos voluntários no ambiente educacional. Autor, vereador Monique de Assis Silva. Moção número 16, barra 2019. Moção de congratulação à Escola Estadual, professora Luciana Damas Vizerra, pela proatividade e boa comunicação junto aos discentes. Vereador Bruno Otávio da Silva Ferreira. Encaminhe-se. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Lúcio Mauro Fonseca. Boa tarde, presidente. Mesa, novos colegas, públicos presentes. Senhora presidente, segundo informações de alguns moradores do Aldeia das Serras e do Esperança, amanhã vai ter uma reunião convocada pelo prefeito. As últimas reuniões que teve lá, essa casa foi convidada. Inclusive, nós, vereadores, tivemos as reuniões lá quando se foi para falar em fazer o asfalto no bairro. E eu não sei se algum vereador foi convidado, não deve ter chegado para casa, senão a senhora teria passado para os vereadores. Mas, nessa reunião, eu estou pedindo aqui que a Comissão de Obras e Serviços Públicos do município da Câmara acompanhe o vereador, se eu não me engano, o vereador Jean, o vereador Jaime, o vereador Glauco. Então, vereadores, eu pediria que vocês, como nós não fomos convidados, vocês fossem pela Comissão de Obras e Serviços Públicos do município. Porque a gente sabe que, às vezes, é falado muito que esta casa, às vezes, atrapalha ou não quer ajudar. Então, eu vou falar aqui, desde o início, como funcionou aqui o sistema lá para asfaltar os dois bairros. Primeiro, o prefeito mandou um projeto para essa casa, solicitando um empréstimo de R$ 9.750.000,00, que foi aprovado por essa casa. Logo em seguida, até nós, vereadores, questionamos muito pelo valor, que nós entendíamos que talvez não fosse o suficiente para fazer o serviço, mas nós não íamos reprovar um projeto desse. Nós não íamos tirar o benefício daquilo dos bairros. E, logo em seguida, Sra. Presidente, veio para essa casa um aditivo de mais R$ 2.359.000,00, aonde vieram vários moradores aqui pedindo para que nós aprovássemos, para que o asfalto acontecesse, e nós, mais uma vez, aprovamos. Essa casa, mais uma vez, contribuiu para que o asfalto lá saísse. Depois disso, Sra. Presidente, foi feito o edital, as empresas foram convocadas, o senhor prefeito foi até Santos, comissionou o engenheiro de Santos, não sei porquê, nós temos aqui pessoas capacitadas no nosso município, mas, mesmo assim, ele decidiu ir até Santos e comissionar um engenheiro para fiscalizar as obras. Está aí um engenheiro, trabalhando, só que não tem obra, está fiscalizando o quê? Há um mês está tudo parado. Esse final de semana eu estive em uma aldeia, as pessoas ficam sem condições de entrar nas suas casas. Eu tenho família lá, eu sei o que está acontecendo lá. E com aquela chuva que deu no final de semana, eles ficaram impossibilitados de saírem das suas casas. Eles estavam amarrando sacolinha no pé para chegar até o asfalto. Olha, nós estamos falando em 2019, se fosse há 20, 30, 50 anos atrás, mas foi tudo feito dentro do que o prefeito pediu, solicitou para essa casa. Tudo o que ele precisou, nós entregamos para ele. Faça, execute o serviço. E está lá parado, Sr. Presidente, está lá parado, não tem serviço, o povo sofrendo mais do que estava antes de começarem as obras, antes de ter a possibilidade de ter o asfalto, e não acontece nada. Agora vai ter uma reunião lá amanhã. O que vai acontecer? O que vai ser falado lá? Vereadores não foram convidados. Mas eu queria muito saber o que vai acontecer. O que vai ser falado? Qual a próxima promessa que vai ser feita? Ou qual a próxima mentira que vai ser falada? Eu quero saber. Por isso que eu peço para que os vereadores da Comissão de Obras e Serviços Públicos acompanhem para nós essa reunião, para que a gente tome ciência. Porque se não tomar providência, Sr. Presidente, até sexta-feira, se não voltar o serviço naquele bairro, eu vou estar abrindo o Maceio nessa casa. Eu vou estar entrando com o Maceio, estou pedindo apoio dos vereadores, porque daí eu vou fiscalizar os contratos, vou fiscalizar, conversar com alguns moradores lá que estão defendendo tanto o senhor prefeito. Tem um morador lá que todo dia vai voltar o serviço lá. Qual que é o interesse dele? Por que não fala a verdade para os moradores? Eu quero saber, porque tem um grupo lá que todo dia o serviço vai voltar. Que o serviço ia ser feito com 9,7 milhões, que depois, assim que aprovasse o aditivo de 2,359 milhões, ia voltar ao serviço, e até agora nada, Sra. Presidente. Tem que falar a verdade para aquela população, estão sofrendo. É barro, quando não é barro é poeira. Esse final de semana foi duro para eles, foi duro. Então, Sra. Presidente, fica aqui. Vou aguardar essa reunião. Gostaria que os vereadores passassem para nós, para os outros vereadores, o que foi falado na reunião, qual verdade que foi falado lá, qual a próxima promessa que vai ser falada lá. E se não tiver providência, vou dar mais uma semana. Mais uma semana. Porque tudo o que nós podíamos fazer, nós fizemos. Tudo o que essa casa poderia aprovar, para que o asfalto fosse feito, nós fizemos. Ninguém atrapalhou, não teve vereador. Fizemos vários questionamentos, sim. No dia que teve audiência pública, sentou o secretário de obras, prefeito, secretário de finanças, todo mundo falou o que dava para fazer. Todo mundo falou. Essa casa estava lotada de moradores do bairro. Estava lotada de moradores do bairro. Todo mundo, prometeu para todo mundo, não fomos nós que prometemos. Nós demos condições de fazer, mas nós não prometemos nada. Agora eu quero saber qual a próxima promessa do senhor prefeito, ou qual a próxima mentira que vai ser contada lá, que o povo já está cansado de mentira lá. Entendeu? E se não haver providências, mais uma semana. Na próxima sessão, eu vou estar protocolando. Daí eu vou querer saber o que aconteceu com o contrato, se realmente dava para fazer o serviço, ou se enganaram, se foi politicagem pura, na época das eleições, para o governo do Estado. Daí eu vou buscar tudo o que foi feito, todas as reuniões que foram feitas, tudo o que foi falado, buscar ouvir moradores, prefeitos, secretários, todo mundo vai ter que vir aqui e contar a verdade para nós. Porque não dá, senhor presidente, não dá. O povo está sofrendo muito, sofrendo muito. Nós temos aí os vereadores que é do bairro lá, temos aí, a gente sabe, ontem foi, domingo foi difícil para aquele povo, sábado foi difícil para aquele povo, estão sofrendo. Então, fica aqui, avisado, senhor prefeito, é bom que o senhor vá lá mesmo, é bom que o senhor tome providência mesmo, e é bom que essa obra volte dentro dessa semana, porque senão eu vou tomar providência, mais uma vez. Vou tomar providência mais uma vez, e vou mostrar que estavam enganando o povo sim. Tudo que foi falado nessa casa aqui, não dava para fazer, não tinha condições de fazer. Agora, se eles mostrar que dá, o que está faltando, então, competência? Alguma coisa está faltando, porque não tem nada lá. Não tem nada, não tem máquina, não tem... Cadê o engenheiro que teve que vir de Santos para fiscalizar uma obra na nossa cidade? Nós não temos engenheiros competentes para fiscalizar as obras do nosso município? por que de Santos comissionar um... Talvez porque as empresas fossem de lá? Será que não é isso? E os 30% de dinheiro que foi gasto lá? O que a gente... O que vai fazer? E fora isso, tem um perinho também. Tem um perinho também. Uma simples extensão de rede de esgoto que não conseguiram terminar. Então, senhora presidente, finalizando aqui, fica aqui a minha fala. Tudo que essa Câmara podia fazer, nós fizemos. Já estamos pagando os parcelamentos, porque o prazo que estava naquelas placas já não vai ser cumprido. O parcelamento, o dinheiro já está sendo pago. Então, senhora presidente, fica aqui. Se não tomar providência, se é uma semana para que essas obras voltem. se não, vamos abrir uma ceia nessa casa aqui, conversar com os vereadores e vamos fiscalizar o contrato. O que aconteceu? Que promessa que foi essa? Quem mentiu? Ou quem omitiu? Mas eu não quero isso, não. Eu quero que faça. Eu quero que faça. Eu quero que a obra saia. Eu quero que a obra saia. Todo mundo aqui quer. Ninguém quer ver o povo passar por aquilo que está passando. Mas eu não acredito. Eu não acredito porque já mostrou que não tem competência para fazer. Não é que não quer, não. É que não tem competência mesmo. Então, essas são minhas considerações, senhora presidente. E, na assunto do interesse público, eu volto para falar sobre a situação do servidor e sobre a saúde do município. Essas são minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Glauco. Sr. Presidente, nobres vereadores, todos presentes, eu venho em virtude da palavra do nobre vereador Lúcio. Eu solicitei ao senhor prefeito essa reunião, a pedido de muitos moradores, que, em especial, a munícipe Itamara, e as pessoas nos questionam, querendo informações sobre o que aconteceu, o que vai acontecer, quais os prazos. Então, eu falei para ela que eu ia tentar agendar uma reunião no próprio bairro, onde o prefeito, que eu deixei claro que nós, no legislativo, não podemos executar, que a nossa função é fazer o que o Lúcio acabou de colocar, votar, votar em tudo o que puder para propiciar as melhorias aos munícipes. Mas a execução não compete a nós. Então, eu ia solicitar essa reunião para que o prefeito informasse a população tão sofrida, como o Lúcio disse, aguardando esse assalto há mais de 30 anos, quando, de repente, está em vias de receber, fica nesse vai, não vai, quando termina. e eu solicitei. E o prefeito, não só, ele agendou do Esperança e também ficou de agendar dos outros bairros. E, infelizmente, eu já falei até para alguns munícipes que eu tenho contato, que amanhã eu estou com uma consulta marcada, eu não poderei estar presente. Mas o prefeito, que é a chave para informar a população sobre qual a situação efetiva que se encontra esse asfalto. Então, eu vim aqui para poder estar falando. Não falei antes, porque nós estávamos em recesso e eu consegui a confirmação ontem desta reunião. Então, espero que o prefeito possa levar informações positivas e é o que a população espera, a conclusão do asfalto. São essas minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Glauco. Senhora Presidente, nobres vereadores, população presente, boa tarde. Depois da fala do vereador Lúcio, da vereadora Reinalma, na qualidade de vice-presidente da Comissão de Obras e Serviços Municipais, eu venho até convidar todos os vereadores. Eu acho que se todos, quem puder comparecer, eu estarei presente, o vereador Jaime também, o vereador Jean, não sei se também são os membros da comissão, a comissão é formada por mim, pelo vereador Jaime, pelo vereador Jean. Então, fica aqui combinado, eu estarei aqui na Câmara amanhã às 18 horas, aqueles que puderem e que quiserem acompanhar a comissão nesta reunião, a gente pode se reunir aqui na Câmara às 18 horas e a gente vai até o bairro. Essa é uma questão que já ultrapassou acho que os limites aí do tolerável. Eu digo até que é a crônica da morte anunciada, porque desde o começo os vereadores aí, sem exceção, todos questionaram de maneira veemente os representantes do Executivo que estiveram naquela primeira audiência pública, se podemos dizer assim, porque eles precisavam do aval da Câmara para solicitar o empréstimo lá no Desenvolve São Paulo, e a preocupação maior dos vereadores, que até foi interpretada por alguns moradores como um óbice que os vereadores estariam colocando aquele asfalto, que alguns vereadores não queriam, não era isso. Estudos prévios feitos na gestão passada mostravam, era um indicativo de que o valor solicitado para essas duas obras não era um valor suficiente. Porque esse projeto, e eu estive no governo passado, isso aí, ele não foi levado a efeito, mas havia um estudo. E os valores eram quase que o dobro do valor que foi solicitado para esta casa. Então, desde o começo houve essa preocupação, será que esse valor que estão pedindo é suficiente para isso? Porque a gente sabe, as empresas, na hora de disputar uma licitação, um chamamento público, elas acabam jogando o preço lá embaixo para poder ganhar a concorrência. E aí, ao longo do processo, eles vão pedindo um aditivo, como foi feito no caso aqui, foi feito um pedido de aditivo, que já começaram com o aditivo em 25%, que é o máximo que a lei permite. Depois, teve uma história de realinhamento de preço, porque a massa asfáltica tinha subido no mercado e que não tinha condições de fazer. Então, a gente volta para aquele ponto inicial. Será que nós realmente não tínhamos a certeza e não estávamos certos de que realmente aquele valor não seria suficiente para concluir a obra? Mas foi dito aqui pelas pessoas técnicas, pelo secretário de obras, pelo senhor prefeito, de que daria para concluir essas obras tranquilamente, que nós não teríamos problema. Então, tem que ficar bem claro para a população, principalmente para as pessoas que moram nesses dois bairros, de que a Câmara Municipal fez tudo aquilo que ela podia fazer com relação a esses dois asfaltos. Tudo, tudo o que a gente podia fazer, a gente fez. que, infelizmente, isso não está sendo executado, não por incompetência dessa Casa, por quem realmente deveria estar zelando pela execução da obra. Então, eu acho que o senhor prefeito, nessa reunião, ele deve prestar esclarecimentos, não só para o Legislativo, eu acho que o mais importante é prestar esclarecimento para a população que está sofrendo, que já não tem mais a quem recorrer. Isso que o vereador Lúcio falou, isso já tinha me relatado, que as crianças, agora, vão voltar às aulas, então, para pegar um ônibus, sair de casa, para não sujar o uniforme, o tênis, está colocando sacola de supermercado. Isso é inadmissível. Depois de ter dado todas as ferramentas necessárias para que isso ocorresse, as obras, se você for lá, já está, já estourou o prazo da obra, já estourou o prazo da obra e aquilo não saiu. E a minha preocupação maior é porque foi feito todo o trabalho de galeria, que é feito antes do assalto propriamente dito, e quando começar efetivamente mesmo a época das águas, será que esse trabalho que foi feito lá atrás, ele não vai ser todo comprometido? Porque aquele barro, ele vai entrar dentro das tubulações. E aí, será que vai ter que ser refeito isso? Nós vamos perder todo o trabalho feito? Então, o assunto ali é grave. Então, a gente precisa realmente de uma explicação, uma explicação convincente e prazo. A população não merece ser tratada mais dessa maneira com descaso. A população precisa ser informada, sim. E com todo o respeito, o senhor prefeito tem que dar essa explicação. Nós, vereadores, eu não ligo de dar essa explicação. a população cobra e cobra com muita justiça, ela tem que cobrar mesmo, porque ela vê no vereador aquela figura mais acessível pra reclamar. Não tem problema nenhum, pode reclamar, é um direito da população, mas tem que ficar claro que o vereador, nessa situação, a gente não tem o que fazer pra executar a obra, isso aí é o executivo. O que a gente podia fazer, a gente fez, e a gente tá em cima cobrando também. A gente exige e quer uma explicação do executivo. Então, fica aqui o convite, eu estendo o convite a todos os senhores vereadores, eu amanhã estarei aqui a partir das 18 horas e daqui a gente pode reunir uma comissão de vereadores, não só a comissão de obras, mas aqueles que puderem, não tiverem compromisso, pra gente sentar lá, inclusive também não dar chance pra que falem que a culpa é nossa. Então, são essas minhas considerações, esclarecimentos, muito obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Milton Garcês Gandra, o Miltinho. Senhor presidente, novos colegas, eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre os dois requerimentos em que fiz nesta tarde. O requerimento número 607 barra 2019 se refere ao atendimento do SAMU, ambulância do SAMU, que nós sabemos o trabalho que é feito aqui na cidade de Caçapava. E muitos munícipes vêm até questionando sobre a questão desta viatura já está um pouco deteriorada. Então, eu procurei estar conversando com uma pessoa que é diretamente do SAMU, e ela me passou, inclusive, a portaria que saiu agora, a portaria 395, de 14 de março de 2019, que deixa agora que a cada três anos você pode estar trocando a ambulância do SAMU. então, lendo toda a portaria, evidentemente, é uma emenda que a gente tem que se deslocar, que tem que pedir, e eu estou solicitando, é uma emenda, inclusive, no valor, me falaram o valor correto, no valor de 269 mil reais, é quanto custa hoje uma ambulância do SAMU completa. Então, eu estou fazendo aqui uma solicitação, nós, Caçapava, já temos aí 100 mil habitantes, com certeza, e esse atendimento do SAMU realmente é muito bom, a gente tem, a gente vê isso na rua, e gostaria que a gente estivesse conseguindo aí essa emenda, para que a gente pudesse estar comprando essa ambulância do SAMU completa. Então, eu estou dando os esforços com a minha deputada, com a Renata, Abreu, para que agora, a partir de setembro, pelas informações que me constam, sairá agora algumas emendas destinadas à área da saúde, na área de pavimentação. Então, eu estou solicitando aí para que a gente possa estar conseguindo esse dinheiro, para que a gente possa estar comprando aí essa ambulância do SAMU. Uma emenda carimbada, uma emenda que a gente possa aí estar trazendo para a cidade de Caçapava, mais uma melhoria aí na área da saúde, que a gente sabe aí que realmente é uma necessidade grande. A outra ambulância, inclusive, que está aqui, a gente pode até fazer, tentar uma manutenção, até poderia ficar com duas ambulâncias, com a outra mais antiga. Mas, enfim, vamos tentar, eu já falei até diretamente, estou encaminhando o requerimento, sei que sairá algumas emendas agora em setembro, e estou tentando lutar aí, para ver se a gente consegue aí trazer essa emenda de R$ 269 mil, que é o valor dessa ambulância, para a gente poder trazer para Caçapava uma ambulância do SAMU Nova. Outra, gostaria também de estar falando sobre emendas parlamentares, nós que tivemos algumas emendas há alguns anos atrás, e o ano passado nós também conquistamos aí, acho que foi duas emendas, se não me engano, emenda para saúde, para a área de pavimentação, outras emendas, mas nós conquistamos uma emenda para a FUSAM, em que inclusive a gente teve a oportunidade de ir até a FUSAM com o presidente Celso, e ver os recursos para onde foram comprados esses equipamentos, então isso foi muito bom, porque a gente pôde saber aonde a emenda foi implantada, então, com essa emenda que a deputada Renata Abreu trouxe para a cidade de Caça-Prava, para a FUSAM, nós conseguimos comprar carrinhos para limpeza, macas, centrífugas laboratorial, carro de transporte de resíduos, CPAP e um carro emergencial, e também, falando com o presidente da FUSAM, o Celso Viviani, destacou a importância de uma centrífuga, que era uma centrífuga muito antiga, em que havia uma necessidade muito grande da FUSAM estar tendo uma centrífuga nova, então com essa emenda também conseguiu ser comprado esse material, estive lá, estive verificando, olhando, então, isso é bom, quando as coisas acontecem positivamente, quando você traz uma emenda e que as coisas acontecem para o nosso município, que diretamente vai aí, está melhorando a saúde e melhorando para os nossos munícipes da nossa cidade, então, eu não poderia deixar de registrar. Também, dentro dessa questão, falando de emenda, nós tivemos as nossas, essa foi uma emenda da deputada Renata Abreu, nós tivemos as nossas emendas positivas, nós, senhores vereadores, nossos colegas aqui, tivemos as nossas emendas positivas, acredito que na grande maioria dos meus colegas nós destinamos uma parte para a FUSAM também, eu destinei no valor de 140 mil reais, se não me engano, foi para a área de urologia, para urologia, e também, numa outra parte, eu fiz uma emenda para o secretário Fabrício Correia, para a compra de três academias, para que possam ser destinados aos bairros ali do Sapé, perto da Igreja de São Brás, no Residencial Esperança, e ali no Jardim Amare. Então, nós estamos aguardando as informações que eu tive, que parece que tem processo de compra, mas eu gostaria que isso fosse colocado no papel. Então, aí nós estamos colaborando, nós estamos trabalhando pelo município, acho que é importante isso, então eu gostaria que pudesse estar respondendo esse requerimento Fabrício, dessas três academias que nós vamos poder estar levando para os bairros. Sobre a questão da esperança, eu acho que todos os colegas, vereadores, vereador Lúcio, vereador Glauco, vereadora Reinalma, é uma cobrança grande, a gente sabe a situação da esperança, nossa parte, a Câmara Municipal fez a parte que tinha que ser feita, aprovamos os recursos destinados ao bairro Esperança, conheço o bairro Esperança, como mais um pouco anteriormente, levamos algumas melhorias para o bairro, vereadora Reinalma Montalvão esteve comigo quando nós levamos lá o esgoto, acho que foi, se não me engano, em 2007 ou 2008, vereadora Reinalma, trabalhei para a conquista do bairro na época da extensão de rede de água total, levamos os correios, levamos transporte público para o bairro de Sivereador, então a gente conhece o bairro Esperança. Eu torço muito para que as coisas sejam positivamente, para que as coisas aconteçam. Evidentemente, os moradores estão numa expectativa muito grande, porque tem que ser desenrolado isso. então eu acho importante que o prefeito vá ao bairro amanhã, dê as suas explicações que tem que ser dada, os colegas, vereadores, ir junto também, porque eu acho que a participação é muito importante, eu provavelmente estarei lá sim também, para a gente poder estar na Esperança, então é uma aqui, nós temos feito a nossa parte, aquilo que foi pedido para essa Casa de Leis, nós fizemos, então eu acredito que agora as coisas têm que acontecer e nada mais do que a gente vê aquele bairro Esperança atendido, asfaltado, como aldeias da serra. Eu espero que isso aconteça e espero que o prefeito vá lá e dê, converse com os moradores aquilo que de fato e de direito está acontecendo para a conclusão do asfalto dos dois bairros. Essas são as minhas considerações, senhora presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém se manifestando declara encerrado o expediente. Ordem do dia. Passaremos nesse momento a ordem do dia. Solicito do primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a verificação de coro. Isabel Nathália Varenga Presente Glauco Spinelli Januzzi Presente Jean Cardio Oliveira Romão Presente Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos José Carlos da Silva Ferreira José Jaime Costa Presente Lúcio Mauro Fonseca Presente Marcelo do Prado Presente Milton Gandra Presente Reinalma Montalvão Presente Presente nove senhores vereadores Presente nove vereadores ao número legal D climb um um Projeto de lei nº 9, 2019, de autoria do prefeito municipal Fernando Cisdiniz Borges, que altera a lei municipal nº 4.978, de 29 de setembro de 2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se manterem limpos os terrenos situados no município de Caçapava e determina providências pertinentes à matéria. Redação final. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da redação final. Redação final. Projeto de lei nº 9, 2019. Somos o parecer que o presente do projeto basta sanção em promulgação e publicação pelo chefe do executivo devidamente emendado. Sala das Comissões, 17 de julho de 2019. Marcelo Duprado, presidente e relator. Glauco Spinelli Janúris, vice-presidente. Reinalma Montalvão, membro. Está em discussão a redação final. Ninguém se manifestou onde está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade, seja o respectivo projeto encaminhado ao chefe do executivo para sanção e promulgação. Única discussão em votação. Projeto de decreto legislativo nº 4, 2019. De autoria do vereador Marcelo Duprado. Concedendo o diploma de honra ao mérito à senhora Estela Vilela. Única discussão. Solicito do primeiro secretário que informe os pareceres da Comissão de Justiça e Redação de Finanças e Orçamento. Os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento são favoráveis, sra. Presidente. Sendo os pareceres favoráveis, está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando está em votação. A votação é nominal. Solicito do primeiro secretário que faça a chamada para a votação nominal. Elisabeth Natália Varenga. Sim. Glauco Spinelli Januzzi. Janka. José Carlos da Silva Ferreira. José Jaime Costa. Rúcio Mauro Fonseca. Sim. Jean-Cardo de Oliveira Romão. Sim. Marcelo do Prado. Sim. Milton Gandra. Sim. Reinalma Montalvão. Sim. Aprovado por unanimidade, sra. Presidente. Aprovado por unanimidade, a presidência para promulgação. Primeira discussão e votação. Projeto de lei 29 de 2019, de autoria do vereador José Carlos da Silva Ferreira, que dispõe sobre a semana do lixo zero no município de Caçapava e das outras providências. Primeira discussão, solicito do primeiro secretário que informe os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e de Meio Ambiente. Parecer da Comissão de Meio Ambiente, favorável, sra. Presidente. Parecer da Comissão de Finanças também favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Meio Ambiente, favorável, sra. Presidente. Sendo os pareceres favoráveis... Sendo os pareceres das comissões de Finanças e Orçamento e Meio Ambiente, contrário... Não. Ah, perdão, está aqui. Desculpa. Contrário. Contrário. Contrário do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, contrário. Os demais são favoráveis. Sendo favoráveis os pareceres das comissões de Finanças e Orçamento e de Meio Ambiente, e contrário do parecer da Comissão de Justiça e Redação, está em discussão... Com a palavra o vereador Zé Berg. Está em discussão... Vereador Zé Berg, com a palavra. Sra. Presidente, eu tenho uma boa tarde e externa boa tarde aos demais presentes. Uma preocupação do mundo inteiro é o meio ambiente. Esses dias, assistindo reportagem na TV, muitas cidades, principalmente do Vale, principalmente do Litoral Norte, não sabem o que fazer com lixo, preocupados com lixos. E a tendência do lixo é só aumentar. Mas eu costumo dizer que muita coisa só é lixo porque ela está no lugar errado. Porque se ela estiver no lugar certo, ela não é lixo. O pessoal reclama, os moradores reclamam que diminuíram a coleta do lixo, realmente diminuíram. Mas nós, quando reclamamos da coleta do lixo, nós estamos indo numa contramão. Na minha casa, por exemplo, o único lixo que tem é o lixo do banheiro. Fora isso, não tem lixo. O lixo é zero. Porque hoje, o que falta é informação. O caminhão fazendo uma coleta ontem, quando estourou um saco de lixo, tinha material orgânico e no meio um monte de pet vazio, garrafa pet vazio. Aquela garrafa só é lixo porque ela estava ali misturada, porque ela não é lixo. O que falta é informação, é uma política socioambiental. É isso que está precisando no município. O município, o estado e o país. Onde o meio ambiente vai bem, a economia vai bem, a educação vai bem, a saúde vai bem. Mas o que a gente estranha é que tudo aqui é parecer contrário. Não sei. Aí a gente faz uma pesquisa nas outras cidades, todos os pareceres favoráveis. Eu quero até parabenizar o vereador Jorge, infelizmente, em estar junto com a sua assessoria, pelo parecer que ele deu. Porque, como eu sou o presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu me senti na obrigação de fazer um projeto desse. E eu não quis dar o parecer. Seria uma coisa assim, seria, acho que, justo, normal. Passei para ele. Inclusive, ele citou artigos, incisos da Constituição Federal. Eu peço que mantenha, eu vou manter aí o parecer contrário, porque eu acho que é uma questão de respeito. Mas posso respeitar. Respeitar uma coisa, concordar é outra. Mas que nós precisamos preocupar com o nosso lixo, com o nosso meio ambiente, em caráter de urgência, e isso todo mundo já sabe. Essas são as considerações e lamentações do vereador Zé Berg, presidente. Continua em discussão o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Ninguém se manifestando. Está em votação o parecer. Está em votação o parecer. Aqueles que aprovam o parecer, como estão? Aprovado o parecer, está rejeitado o projeto. Projeto de lei 42, 2019, de autoria do vereador Glauco Januzzi. Projeto foi adiado por duas sessões. Projeto de lei 44, 2019, de autoria do vereador Glauco Spinelli Januzzi, que denomina a estrada municipal Octávio de Paula, Tavião, a via pública, que especifica a primeira discussão. Primeira e segunda discussão. Solicito do primeiro secretário que informe os pareceres das Comissões de Justiça e Redação de Finanças e Orçamento. Ele pediu o primeiro cilindro. É esse daqui, ó. Suspendeu. Duas sessões. Duas sessões. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão favorável, senhor presidente. E o parecer... Comissão de Finanças também favorável. Sendo os pareceres favoráveis, está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade por força de requerimento, está em segunda discussão. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade ao chefe do Executivo para sanção e promulgação. Projeto de Lei nº 45, de 2019, de autoria do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Que denomina a estrada municipal a professora Maria Lúcia de Sales, escribando, a via pública que especifica. Primeira discussão. Solicito do primeiro secretário que informe os pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Parecer na Comissão de Justiça e Redação favorável. E o parecer de Comissão de Finanças é favorável também, senhora presidente. Sendo os pareceres favoráveis, está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade por força de requerimento, está em segunda discussão. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade ao chefe do executivo para sanção e promulgação. Projeto de Lei nº 46, de 2019, de autoria do vereador José Jaime Costa. Que denomina José Edoencio da Silva, tio Fio, a rotatória localizada na rua. Projeto de Emenda de Lei Orgânica nº 1, de 2019, de autoria da vereadora Reinalma Montalvão, que acrescenta ao artigo 83-A a Lei Orgânica do Município. Primeira discussão. Solicito do primeiro secretário que informe os pareceres das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é favorável, Finanças, favorável, Sra. Presidente. Sendo favorável o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer da Comissão de Justiça e Redação é favorável com a apresentação da nova redação do parágrafo 1º, do inciso 2, do artigo 83. Destaco a observação da Comissão de Justiça e Redação, a alteração do texto necessária. Está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. A votação é nominal. Elisabeth Natália Varenga. Sim. Alcos Ginelli Januzzi. Sim. Jean Cardo Oliveira Romão. Sim. José Carlos da Silva Ferreira. Sim. José Jaime Costa. Sim. Lúcio Mauro Fonseca. Sim. Marcelo do Prado. Sim. Milton Gandra. Sim. Reinaldo Montalvão. Sim. Aprovado por unanimidade, Sra. Presidente. Aprovado por unanimidade, a segunda discussão após um tertício de 10 dias. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos, para tratar de assuntos de interesse público. A palavra é a palavra ao vereador Lúcio Mauro Fonseca. A palavra é o vereador Lúcio Mauro Fonseca. Sra. Presidente, volta a essa tribuna. Sra. Presidente, no final da minha fala, da minha primeira fala, eu falei que ia voltar para a tribuna para falar sobre o servidor público e um pouco sobre a saúde. Vou falar sobre a saúde primeiro, Sra. Presidente, que também tem algumas emendas impositivas que este vereador fez. O ano passado, com a minha emenda positiva, e eu já estou em tratativas com o presidente da Fusam, está sendo comprada 10 camas de UTI, tudo eletrônico. Então, já está finalizando essas compras, deve estar provavelmente já sendo feitas as compras, e vai ser um benefício também dessa emenda impositiva que nós, vereadores, tivemos a... pudemos fazer no orçamento do município, e o prefeito tem que executar. Então, essas 10 camas de UTI, ela é toda eletrônica, todo o sistema dela é eletrônico, não precisa estar movimentando os pacientes, é uma coisa que vai trazer conforto, para quem já está naquela situação, porque nós estamos, aquelas minhas, as nossas camas lá estão em estado deplorável, enferrujadas, todas... Uma parte da minha emenda impositiva também, até recebi o chefe da guarda aqui, onde será comprado 15 taser, que é aquela arma não letal, porque os nossos guardas, eles ficam em situação difícil. Manda eles fazerem alguma abordagem, mas eles têm que ir com a cara e a coragem. Vai lá e toma providência. Mas que jeito? Às vezes está tratando com pessoas de má índole. Então, eu tive o cuidado, conversei com eles, eles... Taubaté foi comprado, mas está comprando uma coisa que pode trazer, causar problema. Taubaté, depois que eles implantaram, faz cinco anos, nunca foi usado. Mas a guarda falou que dá mais respeito. A hora que ele chega para abordar alguém, as pessoas respeitam mais, porque eles têm com o que se defender. Do jeito que está, não dá. Mandar eles tomarem providência, às vezes com o milhante, com a cara e com a coragem, não dá. Então, já está sendo feita a compra também, vieram aqui me falar sobre essa emenda impositiva minha. Até agradeceram que eles falaram que eles estão sem nenhuma assistência do município, sem nada. A última compra que eles deram para eles foi o colete, que já faz três anos, parece. E também a compra de endoscopia e colonoscopia, senhor presidente. Então, foi uma parte da minha emenda também, para comprar esses dois exames, que também já está finalizando as compras. E nós fizemos também, em acordo aí, isso foi nós, dez vereadores, o orçamento, nós diminuímos o orçamento da Câmara no ano passado em 700 mil reais. Mas com compromisso que o prefeito implantasse aqui o sistema de hemodiálise no município. Acho que nós lembramos bem disso. Então, com esse valor, ele tem que implantar o sistema para aquelas pessoas. Tem que sair daqui três horas da manhã. O primeiro que faz tem que esperar o último e volta para casa, às vezes, quatro, seis horas da tarde. É muito tempo para quem faz hemodiálise. É muito sofrimento. Então, e eu estive também conversando com o secretário Marcos Vignoli, esse final de semana. Ele falou que essas, as cinco cadeiras que é necessário, que eu comentei com ele, ele falou que não precisa ser gasto pelo município. Ele falou que é só apresentar o projeto e tem verba para que mande essas cadeiras para o município. Então, é só, é uma questão de entrar em contato lá. O projeto já está sendo feito porque tem que fazer o tratamento da água, porque a hemodiálise não pode ser feita com água. Então, tem todo um sistema para fazer a hemodiálise das pessoas, mas com essa verba era o suficiente para fazer. E agora, tendo um parecer que a saúde, ela encaminha essas cadeiras, não tem despesas para o município. Fica mais fácil ainda executar esse trabalho. Então, vim aqui, quando eu falei que ia falar de saúde, era essa situação que boa para a cidade. Essa emenda impositiva, nós podemos fazer com que ela aconteça, porque a gente pede, pede aí para que melhore saúde, melhore tudo, mas nós não podemos executar. E a emenda impositiva, como o vereador Milton falou, nós podemos direcionar ela e tem que ser feita, não é, vereador? Então, eu vim aqui falar dessas emendas, que elas estão começando a acontecer. A gente tem visto aí que as compras estão começando a acontecer. E o segundo assunto sobre o servidor, senhora presidente. Infelizmente, depois de 19 anos, o servidor decidiu receber o 10º terceiro dele no dia 20 de julho. A gente não está falando aí de secretário, de secretários de cargos de diretoria, que recebe aí 10, 5, 6 mil por mês. Nós estamos falando de gente que recebe mil, mil e pouquinho por mês. Que conta com esse dinheirinho todo dia 20 de julho, que nunca deixou de acontecer e esse ano deixou. Sabe? Não estou falando em valores absurdos, não. Porque eu fui buscar a informação, com 250 mil, paga todos os servidores. Não estou falando em coisas absurdas, senhora presidente. Então, por quê? Por que deixou de ser pago? Deixou de ser pago essa pequena contribuição para o servidor, que também tem essa vidinha sofrida. Quem ganha 10 mil por mês aí, não precisa de... Pode esperar, sim. Pode esperar, sim. Mas esse pessoalzinho da obra, esse pessoal, esses servidores simples, não dá para esperar, senhora presidente. Eles tinham compromisso com isso já. Compromisso de saúde, compromisso de alimentação, entendeu? Compromisso de comprar alguma coisa para os seus filhos lá, que é um dinheirinho que eles estão... Não está no orçamento do mês a mês deles. Então, por que não ser pago? Agora, uma coisa está acontecendo, senhora presidente. Tem servidores comissionados recebendo aumento de salário. Então, senhor prefeito, eu vou deixar aqui, é mais uma situação que eu vou deixar mais uma semana para o senhor tomar providência. Mais uma semana para o senhor pagar a primeira parcela do servidor, do 10º do servidor. Porque, senão, eu vou começar a dar nome e os valores dos aumentos salariais. Servidor comissionado que foi transferido da Secretaria de Administração para a Saúde, que dobrou o salário dele, entendeu? E mais alguns. Aí eu vou começar a dar nome aqui, senhor prefeito. Porque se o senhor tem dinheiro para dobrar salário de comissionado, o senhor tem que ter dinheiro para pagar o 10º do funcionário também. Pelo amor de Deus, senhor prefeito. O que é isso? Sabe, é questão assim, já passou a ser questão de humanidade. Não é nem questão mais de ser gestor, deixar de ser gestor. Se você tem dinheiro para dobrar o salário de um comissionado que já ganha 3 mil reais por mês, você não pode pagar o 10º do terceiro, uma parcela do 10º do terceiro de um funcionário que ganha 1.000, 1.200 reais por mês? Eu não sei, é questão de prioridade. E eu não estou vendo prioridade com quem realmente precisa. Será que isso aí é o quê? Esse aumento, essas transferências para comissionado, o que será que é isso? Está preparando para o ano que vem? Está preparando para o ano que vem? Mas com dinheiro público, as custas do sofrimento do povo, não, senhor prefeito, para com isso, paga a parcela do 10º do servidor. Aí sim, aí o senhor dá aumento para quem o senhor quiser. Mas cumpra as obrigações primeiro, senhor prefeito. Não vou ficar quieto e a semana que vem, se não pagar, eu vou começar a dar nome aqui. Está bom? Nome de quem trabalha 3, 4 dias por semana, nome de quem, às vezes, nem vem trabalhar, some, mas está lá, seu salário mensal garantido. Agora o coitadinho que está na obra lá, embaixo de sol, embaixo de chuva, fica inchado na mão, não tem dinheiro para pagar a parcela do 10º dele. Ah, senhor prefeito, vamos começar a olhar para os menos, depois a gente vê onde o senhor mexe na estação, o que o senhor faz, compra aí Maria Fumaça, parece que você comprou Maria Fumaça para pôr o enfeite ali. O que é isso, senhor presidente? Tem gente aí necessitada mesmo, precisando dessa pequena contribuição do senhor, ou obrigação. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa tarde. Obrigada. Obrigada.